Boas Manos Está aqui o Kalpitzki Sejam bonitos a mais um vídeo Aqui para nos dar a informação tutosa de sempre Que eu tenho agora o Call of Duty Advanced Warfare Eu sempre curtia muito Call of Duty Porque ele não deu gostos que jogava no peça do meu irmão Então que eu não tinha problema E agora é o meu irmão mais fechado da vida Porque eu tenho o Advanced Warfare e ele não E é que é fixe Quem me deu foi o Lucas Na borta não está a 30€ O jogo custa 60 Mas estava em promoção de 30€ Ele aproveitou e trouxe Porque ele sabe que o Clube é Call of Duty e não terminou E pronto Agora para jantar aqui a minha oestima O jogo até fixe O problema é que Eu rodo o jogo a 19 RPS RPS médio E para não E não posso gravar Eu ia adorar gravar Não muitos vídeos Mas tipo 2 ou 3 desses Porque eu também não curto tipo Muito ver vídeos de Call of Duty E é uma cena que não tem muito vídeo É que só ia trazer só mesmo para vocês verem Como é que jogo Até jogo fixe, Call of Duty até vacante Sempre que desjoguei o gosto Desde que saiu Tive bem viciado Mas já Eu só não vou gravar porque estava a 19 PS Pronto 19, 20 e tal E só vou gravar Aqui ali abaixo Praticamente Porque o meu PC Custa quase 9 É verdade Mas já tenho Já tenho 1 e meio É um portátil Mas nem é tanto que tem 1 e meio Estimado Os portátil acho que é 2 anos 2 anos e meio Mas tenho muitos jogos Tenho muitos jogos Tenho para aí uns 8 ou 9 jogos Não é assim que coisa Mas a maior parte Tenho Chifra PCM Tenho Futebol Maneja Tenho Vralala Tenho outros que não jogo Mas estão cá não Se ali é muito ter gravado Já está instaladíssimo Então E pronto E é só para dizer isso Que muitos de vocês já sabem que eu também corro E é só para dizer que não posso trazer vídeo ao canal O PCM é verdade desculpa Mas é que o meu PC não dá para muito Mas também Espero que não havia mal E fui